Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim com a receitinha de um bolo muito gostoso pra vocês comerem aí, tomando com aquele cafezinho da tarde eu vou começar a preparar a massa, vai tudo no liquidificador, tá? uma xícara de leite, é um bolo de milho com fubá e coco, tá gente? ó, três ovos vou colocar aqui meia xícara de óleo vou adicionar uma lata de milho milho verde, sem a água, tá? ó gente, vou adicionar uma xícara de açúcar uma xícara de fubá e uma xícara de farinha de trigo lembrando que a minha xícara é de 240 ml, tá? agora eu vou tampar e vou bater por três minutos eu vou começar usando a função pulsar, tá? do liquidificador, pra misturar mais fácil ó pessoal, já bateu, bateu até tranquilo, tá? não teve dificuldade de bater aí agora eu vou finalizar colocando 50 gramas de coco ralado e uma colher de sopa de fermento para bolo, tá? eu coloquei uma colher de sopa bem cheia agora é só misturar, não precisa bater ó pessoal, eu vou usar essa forma aqui eu untei ela com margarina e farinha de trigo eu vou deixar o tamanho dela aqui embaixo na descrição agora eu vou adicionar a massa olha como que essa massa fica bonita lembrando pessoal que meu forno já tá pré-aquecido desde a hora que eu comecei a preparar a massa, tá? assim que eu ia começar a bater a massa eu já liguei o forno pra ir aquecendo a 180 graus agora eu vou colocar lá, que já tá bem quentinho o forno vou deixar lá no forno por 40 minutos, tá bom? 40 minutos tá assado a 180 graus ó gente, o bolo já tá assado ficou 40 minutos e aí quando deu esse tempo eu já peguei, já enfiei o palitinho aqui pra testar e tá prontinho vou deixar esfriar mais um pouco pra mim poder cortar ó, eu terminei de cortar aqui, ó já pra deixar cortadinho os pedaços agora eu vou pegar aqui pra vocês verem como que ficou fofinho esse bolo vou tirar um pedaço gente, tá muito fofinho ainda ele tá um pouquinho morno tá? tá morninho ainda mas eu vou mostrar aqui pra vocês olha pessoal olha que delícia, gente ó tá bem fofinho, gente olha só tá bem fofinho o bolo uma delícia, ó agora eu vou provar humm olha gente humm gente, tá muito bom fofinho, gostoso humido não tá um bolo seco uma delícia espero que vocês tenham gostado dessa receitinha bem rápido fácil e se vocês gostaram compartilha bastante deixa o like se inscreve no canal e lembra de ativar o sininho tá? é muito importante então beijos pra todos vocês fica com Deus até o próximo vídeo tchau 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 Obrigado.